Música Quero aqui mandar os parabéns para a população de Belfor Rojo, que no dia 3 de abril comemora 26 anos de emancipação política à cidade. Essa cidade de um povo trabalhador, hordeiro, lutador, que luta não só pela vida, mas pelo engrandecimento da sua cidade. E aproveitar, já que eu sou líder da bancada do PDT, lembrar a todos os PDTistas, a população de Belfor Rojo, que foi através de uma emenda constitucional do líder do PDT naquela época que emancipou Belfor Rojo. Então, para nós PDTistas, é uma satisfação, um carinho que o Brizola tinha por Belfor Rojo, continuando e desejando, no dia 3 de abril, muitas felicidades a essa população de Belfor Rojo. Música Música Música